O Google Search, do jeito que você conhece, simplesmente não existe mais. Ele desapareceu pra sempre. E eu não estou fazendo uma afirmação apocalíptica, eu estou falando algo que está diretamente conectado com uma realidade prática. A maior mudança do buscador do Google aconteceu no keynote inaugural do Google I.O. 2024, já que o Gemini agora está integrado ao serviço de buscas mais popular do planeta. O que isso vai mudar na sua vida? O que na minha mudou pra sempre? Só até pra dizer que o target hd.net pode desaparecer por completo e talvez, só talvez, vários sites, grandes produtores de conteúdo, blogs, precisam ficar de olho nessa mudança porque ela sim vai mudar a dinâmica dos resultados entregues nas buscas e também na forma em como os usuários vão interagir com os sites disponíveis na internet. A certeza que eu tenho neste momento é que teremos menos cliques nos sites e mais informações que serão entregues apenas na primeira página e o único que vai ganhar com isso, a única grande vencedora dessa história, é a própria Google e o Google Search. Eu sou Eduardo Moreira e você está no target hd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver este vídeo, se inscreva neste canal, dê o like para o YouTube perceber que este conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas, clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe este conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia. A partir de agora eu vou explicar por que a inclusão do Gemini do buscador do Google vai mudar tudo nessa ferramenta de buscas, na forma em como interagimos com a internet e também nos outros serviços do Google. O Gemini foi tão protagonista no keynote inaugural do Google I.O. 2024 que até o Android 15 foi esquecido no churrasco, mas eu vou falar sobre isso em outro vídeo, já que eu tenho pauta para comentar essa ausência do Android 15 no principal evento para desenvolvedores da Gigante de Mountain View. Não que ele ficou ausente por completo, mas não foi apresentado nada, não foi revelado nada, só temos aqui uma segunda beta do sistema operacional que vai estar disponível para os desenvolvedores e para os dispositivos compatíveis, mas isso fica para outro vídeo. O Gemini está em tudo agora que é do Google. Gmail, YouTube, Workplace, enfim, todas as ferramentas do Google agora vão contar com a interferência da sua inteligência artificial, o que eu acho totalmente coerente e lógico. Afinal de contas, a Gigante de Mountain View está investindo os tubos nessa ferramenta porque entende que a corrida principal neste momento de tecnologia é pela relevância e protagonismo dentro do campo de inteligência artificial. A OpenAI flertou com a hipótese de lançar um buscador com inteligência artificial integrada, com o chat GPT integrado, tanto que alguns rumores apareceram sobre isso nas últimas horas e, pelo visto, a tendência é essa. Eu acredito que a confirmação do Gemini dentro do Google Search nada mais é do que também a confirmação de que lá na frente a OpenAI vai começar a mexer nas gavidas do Google e vai lançar um buscador com o chat GPT integrado. Onde que tudo isso vai mudar na nossa vida como produtor de conteúdo para quem tem blog, para quem tem site, para quem produz conteúdo na internet? É simples. Amigos, amigas, senhoras e senhores, moças, rapazes, meninas e meninos e pessoal do Tecnoblog. Temos agora mais uma variável, dentre tantas outras, para não apenas a indexação, mas também para acesso dos conteúdos disponíveis em sites, blogs e outras plataformas. A inclusão do Gemini no Google Search vai mudar a dinâmica em como os resultados são apresentados para os usuários. Porque não serão apenas mais links, serão cards informativos, serão textos com resumo, serão exemplos práticos com respostas completas e contextualizadas dentro daquilo que está na primeira tela de resposta do buscador e não apenas os links apresentados. Para quem usa o Perplexity AI, e este é um nome difícil para falar no final do dia de uma terça-feira, depois de muito cansaço de trabalho, espero que vocês levem isso em consideração para dar o like nesse vídeo, mas quem já usa o Perplexity AI já tem essa experiência de forma aproximada. Ele é um fork do ChatGPT, ele é uma variante da inteligência artificial da plataforma da OpenAI, mas ele é mais completo porque, dentro da mesma pergunta do enunciado que você coloca para ele, ele também oferece vídeos, links de vídeos, fotos, oferece também a possibilidade de você criar uma imagem baseada na descrição ou do enunciado que você fez, desde que você pague para a plataforma para utilizar o modo avançado, e também se você solicitar links, que são as referências para aquele conteúdo que você está pesquisando, ele também vai entregar de forma imediata. Ou seja, dá para dizer que o Google olhou para o vizinho que tem lá a variante do ChatGPT, viu para tudo aquilo, achou aquilo legal e está implementando no Gemini. Não estou dizendo aqui que o Google plagiou o Perplexity AI na cara dura, mas é uma tendência de usabilidade das ferramentas de inteligência artificial. Afinal de contas, o Bing Chat, que já conta com o ChatGPT também, faz mais ou menos a mesma coisa. E outras ferramentas que integram a inteligência artificial no buscador da gigante de Mountain View, como por exemplo o Mônica, que eu uso particularmente também para fazer as minhas pesquisas, já entregam os resultados dessa forma. Então, se o Google está olhando para os lados e percebendo que a inteligência artificial já está trabalhando com o seu buscador, nada melhor do que já integrar a sua própria inteligência artificial nos resultados de busca. E dessa forma, senhoras e senhores, a gente vai ter uma menor possibilidade de cliques nos links que serão sugeridos dentro desses resultados, porque os links agora serão apenas conteúdos adicionais de uma resposta que o Gemini ou a inteligência artificial integrada vai oferecer para aquilo que for pesquisado no Google Search. No final das contas, os blogs menores, como é o meu caso, o Google Search, o Target HD, ele é um blog de tecnologia de visibilidade menor, ele tem que lutar por um bom ranqueamento nos resultados do Google, podem desaparecer ou ter ainda menor visibilidade, porque muito provavelmente toda a resposta que o usuário quer vai estar logo na primeira tela de resultados da busca do Google. E quem vai ganhar com isso é apenas a gigante de Mountain View, porque o Gemini vai fazer todo o trabalho para o usuário. Bem sabemos como boa parte das pessoas não estão mais clicando em mais do que dois links para acessar aquilo que elas desejam. Se tem muita gente que está se informando apenas pelo título de algo que é publicado no Twitter ou no Exo, em qualquer rede social, se tem muita gente hoje que está se informando pelos vídeos do TikTok, o que me leva a crer que essas pessoas vão realmente clicar em dois ou três links que estão disponíveis no final de uma resposta toda contextualizada, toda montada, a partir de uma inteligência artificial que já fez o trabalho pesado para o usuário, ele só tem que copiar e colar aquele resultado, e por que ele vai clicar no link no final dessa resposta? Para mim não faz sentido e para muita gente não vai fazer. Então, sim, o Gemini agora está em tudo que é do Google, em todos os serviços, todas as plataformas, está no buscador, que é uma grande revolução. Quem poderia imaginar que o Google iria reconhecer que a sua ferramenta de buscas ficou obsoleta e que ia perder pela inteligência artificial e correu atrás de um eventual prejuízo que poderia ter em função das demais plataformas que já estavam adotando essa solução e já apresenta tudo integrado, mastigado, quase vomitado para o usuário, que agora só tem o trabalho de aprender o comando CTRL-C no computador ou de copiar tudo através do seu smartphone Android ou iPhone. E no final das contas, é uma evolução sim. É uma forma do Google entregar a inteligência artificial num uso prático, normal, efetivo e menos, como que eu vou dizer, menos intimidador que o chat EPT. Tem muita gente que olha para o chat EPT, que não é tão próxima da tecnologia, e acha que ela é ferramenta um tanto quanto assustadora. Mas quando você coloca lá no Google, que é hoje referência de internet também, há muito tempo que o Google é sinônimo de internet. Facebook também foi, hoje o TikTok também é. Mas o Google sempre é sinônimo de buscador de internet. Ah, eu vou dar um Google para descobrir como que Napoleão Bonaparte perdeu a guerra. Não façam isso se você tem menos de 14 anos. Você não vai gostar de saber. É verdade. Não procura. Então, a gente tem essa solução e vamos ter, acontecendo a partir de agora, a grande revolução no Google Search. É até triste dizer que o buscador do Google, da forma como conhecemos, simplesmente não existe mais. Ele foi de arrasta para cima porque a gigante de Mountain View viu que estava perdendo... Gigante de Mountain View, viu? Parabéns, Eduardo. A gigante de Mountain View constatou que estava perdendo a corrida para a concorrência e que nem era a Open AI, efetivamente. Era a Microsoft, Perplex AI, a Mônica, enfim. Todas as outras plataformas de inteligência artificial que já estavam conversando com o Google Search e sem pagar royalties para o Google, sem conversar, sem pedir um café ou convidar para tomar o vinho numa quinta-feira à noite. E é isso. Para mais, targeth.net para me seguir nas redes sociais e me procurando no arroba oeduardomoreira. Um grande abraço a todo mundo e até a próxima. e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri